E aí A Bíblia e a Rosar, Caixão Vem sozinho, é meu, amado e seré Vem sozinho, é meu, amado e seré Vem sozinho, é meu, amado e seré Vem sozinho Vem sozinho Podem sozinho, não se sozinho Toma só a prazo, só o que sozinho Sim, a herói da casa daudim O que o mundo está na gana Luz da isso aqui Luz da casa da paladim 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 Luz da paladim Luz da casa 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 da paladim